Olha só, na região central de Caratinga, mais uma loja de celulares foi assaltada e 15 aparelhos foram levados pelos criminosos. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Sobre esse assunto, a gente conversa com a repórter Camila Oriol. Camila, outra loja de segmentos de aparelhos celulares roubada em Caratinga. Exatamente, viu, Saulo? Dessa vez foi uma loja que fica na Praça Getúlio Vargas, na região central, como você disse, e câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. Dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu do veículo com a mão na cintura, simulando como se estivesse com uma arma de fogo. Ele invadiu a loja, rendeu os funcionários, tentou quebrar a vitrine da loja, mas não conseguiu. Ele então pegou o celular, pegou um celular também de um cliente que estava na loja e fugiu logo em seguida. A ação foi bem rápida, durou poucos minutos e, de acordo com as imagens, a polícia puxou a placa da moto. E aí eles perceberam que a moto usada na ação criminosa foi furtada na BR-116 na semana passada. Os dois suspeitos ainda não foram localizados, viu, Saulo? Nem os celulares roubados também não foram apreendidos até o momento. Essa ação, de acordo com a polícia, foi bem parecida com um crime registrado na semana passada, também em uma loja de celulares em Caratinga. Nos dois casos, até o momento, ninguém foi preso. Devido a essa onda de crimes de assalto, a polícia militar de Caratinga vai lançar agora a estratégia de policiamento no centro da cidade. E também contar com o monitoramento integral do sistema de câmeras de olho vivo. Então, a partir de agora, vai ser intensificada as ações policiais na região de Caratinga. Viu, Saulo? Eu volto com você. Obrigado, Camila, pelas suas informações. Só lembrando que o outro crime que a Camila citou agora aconteceu na sexta-feira da semana passada, quase uma semana, vai fazer amanhã. A polícia tem uma atualização desse caso, Camila. A polícia conseguiu prender a dupla criminosa que assaltou a loja da semana passada. A dupla já está, ó, presa. Esses aí a polícia está procurando ainda. Esses aí a polícia está procurando e quando achar a gente vai noticiar aqui no Balanço Geral. Tchau.